E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Lembra que a semana passada nós vimos a primeira parte do vídeo com a entrevista da Lara Castro? Pois é, agora é a segunda parte. Então fique ligado que é sem vinheta, é direto. Acompanha aí. E aí tipo, a primeira coisa, a gente chegou, dormiu a primeira noite, a gente conseguiu fazer dedo com o Bernardo, né? Conseguiu pegar carona com o Bernardo até essa portaria. Depois a gente começou a caminhar, a gente andou uns 5, 6 quilômetros e estava um vento desgraçado. Isso dentro de Torres e Del Paine. Só que era uma parte, tipo, deserta, assim. Era uma parte de uma estrada para carro e não passava ninguém. E aí os poucos que passaram, a gente, tipo, fazia assim, eles faziam, tipo, não, não. Aí a gente, ah, beleza, vamos tentar andar até a portaria da Laguna Marga. Só que era muito longe, velho, era muito longe. A gente falou, vamos andando, porque a gente vai ficar tentando pedir carona parado. Não vai rolar. Vai que não dá certo. Nisso a gente conheceu uma família. Eles estavam com uma Kombi e tinha 7 pessoas e tinham 2 lugares sobrando. E aí eles falaram, vem com a gente, tipo, aí, meu, graças a Deus. E eles falaram, ó, a gente vai para a portaria da Laguna Marga, que era onde a gente tinha a nossa primeira reserva, que era para aquele dia mesmo. Só que a gente só vai no final do dia, porque a minha mãe, que era, tipo, uma senhora, sua moça, né, conversando com a gente. A minha mãe está de férias e ela mora em Santiago. E a gente veio para, tipo, fazer um tour com ela, só que é uma senhora, tá? Então a gente vai fazer o tour todo de carro. Se vocês quiserem vir com a gente, a gente só vai chegar na Laguna Marga no fim do dia. Aí a gente olhou um para o outro e falou, mano... Já está aqui mesmo, vamos embora, vamos ganhar um passeio ainda. Vamos ganhar um passeio, vamos ganhar um tour de carro, tipo, eles são mó gente boa. A gente fez o tour com a família, pelo parque, sempre pelas trilhas que eram para carro. E a gente chegou na portaria da Laguna Marga umas 5, 6 horas. Então a gente já tinha pegado carona com duas pessoas. Primeiro com o Bernardo, até o Campo em Patagônia. Acho que é isso, o Campo em Patagônia. E depois do Campo em Patagônia, a gente caminhou um pouco, encontrou a família, fez o tour e tal. E a gente ficou na portaria Laguna Marga por volta de 5, 6 horas. Aí tinha 7 quilômetros para chegar até o Campo em Central, que era a nossa primeira reserva. E a gente ia dormir lá para no dia seguinte fazer a base das torres. Nesse dia estava sol, até que estava um sol legal. Lá é uma loucura. Tomara que amanhã esteja assim para a gente fazer a base das torres, né? Estava mó feliz e tal. Aí a gente começou a caminhar, a gente foi na portaria, perguntou para a moça, né? Como que faz? A gente pode caminhar por aqui até o camping? Ela falou, ah, você pode caminhar, pode tentar pegar carona ou pode esperar o último... Mas tem estrada até lá? Tem, tem. Tem uma estrada, né? Tem um caminho. É, tem um caminho. É marcado e tal, dá para você ir. É quando você chega, você não sabe muito para onde ir. Aí por isso a gente foi na portaria e perguntou, para que lado que fica o Campo em Central? Até porque o Campo em Central é o mesmo camping que chama Campo em... Acho que torres, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. E quando você vai fazer a reserva, está escrito Campo em Central. Mas quando você chega no parque, não tem nada escrito Campo em Central. Está tudo escrito, tipo, Refúgio Paine Grande. Paine. Refúgio Paine, alguma coisa assim. Ou tipo, Campo em Paine, Campo em... Alguma coisa assim. E não está escrito Central. Então a gente ficou, caramba, é o mesmo? Parecia que era, mas será que é? Para você não andar oito quilômetros à toa. Pegar o caminho errado e falou, vamos perguntar. Aí ela mesma falou, você pode esperar o carro, tipo, o ônibus, né? Tipo, um transfer, que era caro para caramba, para sete quilômetros, não valia a pena. Você pode ir a pé ou você pode tentar ir de carona. A gente falou, vamos a pé e a gente tenta a carona no meio do caminho. Se não der certo, sete quilômetros, uma hora e pouco a gente está lá. E vamos. A gente já estava de carro o dia inteiro, não tinha carregado a mochila, estava descansado. Aí a gente começou a caminhar e veio um... Tentamos pedir carona e tal. Vários carros passaram, não deram carona. É, de fazer dedo. Porque é muito tempo fazendo dedo. Aí chegou, tipo, um carro que tinha um cara dirigindo e três meninas no carro. Uma na frente, duas atrás. E eles pararam e falaram, para onde vocês estão indo? A gente, ah, está indo para o central. Ah, a gente também. Só que já tinham três pessoas no carro e a gente estava mais duas pessoas e, tipo, as duas mochilas gigantes. Mais duas pessoas grandes. Sim, meu, as meninas foram muito legais, muito legais. E elas, tipo, sentaram uma no colo da outra, tá ligado? E a gente enfiou as mochilas no carro. Era um carro de passeio, não era uma van, nada assim. Era um carro de passeio. Aí a gente foi socado, mas era sete quilômetros, tipo, era pouco. E aí a gente foi, todo mundo subiu com as meninas. Elas eram chilenas, as três. Uma de pontarenas e duas que moravam em Santiago, estavam de férias e vieram para fazer o W, né? Com a amiga delas, que era de pontarenas. E a gente conversou e falou, ah, vocês vão fazer a base das torres de amanhã? Então vamos junto, beleza. Chegamos, foi super tranquilo. Tinha chuveiro, estava quente. Instalamos tudo. A gente fez toda a nossa comida, comeu e dormiu. Nessa primeira noite, os ventos eram tão fortes, tão fortes durante a madrugada, que a barraca, tipo, vinha aqui, assim, ó. O teto da barraca descia aqui na nossa cara no meio da madrugada. Você acordava, assim, com alguma coisa batendo no seu rosto. Era a barraca. Que estava aqui. E a nossa barraca, ela é alta. Tipo, acho que ela tem mais de um metro, assim, de... É mais ou menos isso aqui, assim. E mesmo assim, a gente acordava com o teto aqui, ó. De tanto vento que fez. Mas, acordamos, chuva. E a gente tinha que fazer a base das torres naquele dia, porque... Ia esperar quanto tempo mais. Falou, vamos, vamos na chuva. Colocamos a nossa roupa, a gente tinha norak, a gente tinha a calça, tinha o bote impermeável. Tinha tudo. Tava lindo. A gente tava animado. Falou, vamos. A gente não sabe se vai dar pra ver a base das torres, mas o mais importante é começar o circuito, né? Tipo, pra no final falar, putz, fiz o W. Só que ninguém falou pra gente que a base das torres fica a 875 metros de altitude. Tipo, é subida. É uma montanha. Você tem que subir, subir, subir. A gente achou que ia ser uma trilha, um caminho, igual tava, né? Igual a gente passou de carro na maioria. Mas não é, velho. Não é. E ninguém falou isso pra gente. Eu não vi podcast, eu não vi, sei lá, eu não prestei atenção. Mas eu não vi ninguém falar. Não, mas é porque na verdade a pessoa fala, ah, fui até a base. Sim. Pronto. Fala, fiz. Só que não fala como que foi esse caminho até a base, né? É difícil. É difícil. Eu vou falar que é difícil, velho. Talvez se fosse um dia de sol e tal, ia ser só a dificuldade da subida. Da subida em si. Mas tava 3 graus. Tava com um vento desgraçado. Tipo, chuva. Não era uma chuva forte. Mas era assim, uma garoa. Não chegava a ser uma garoa. Era uma chuva fraca. Mas tipo, o dia inteiro. O dia inteiro, 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 inteiro. Então depois a gente começou a subir e subir. E os bastões de caminhada foram muito, muito úteis. Porque tava tudo escorregadio e tal. Tinha partes que era muita pedra. Tinha partes que era muita lama. E é demarcado, assim. Mais ou menos. Tem umas fitinhas que a galera vai amarrando nas árvores, assim. Então você sabe. E também porque tem bastante gente no caminho, subindo junto. Você sabe. Ajuda. Mas se você tiver sozinho ali, dá pra se perder. Dá pra se perder fácil. Porque às vezes falando, parece que é tipo uma trilha que vai e sobe. Mas não. Não é. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Literalmente. Não é assim. Tem partes que são bem demarcadas. Uma trilhezinha. Tem partes que são bosques. Você tá no meio de árvores. É bem fechado e aí você só sabe porque às vezes você vê um postezinho, uma fitinha. E aí você fala, tá, eu tenho que chegar até a próxima fita. Quando você chega na próxima fita, você vê uma outra lá longe e aí você fala, tem que chegar até ali. Mas tem caminhos que não são tão demarcados assim. E o camping chileno, ele fica na metade da base das torres. Na metade do caminho pra base das torres. Cara, eu não indico pra quem tá fazendo a primeira vez ficar no chileno. Eu não indico. Porque pra você chegar no chileno com a sua mochila, barraca e tudo. É complicado. Boa sorte, cara. É complicado. Tinha idoso, tinha uma galera subindo assim. Mas dava pra ver que não eram principiantes, sabe? Não era a galera que tava que nem a gente, loucão, que saiu sem nunca ter dormido numa barraca na vida e foi pra lá. Tipo, era a galera que tinha equipamento, roupa boa. Você via assim, aquela cara de que tá acostumado a andar, sabe? Sorrindo. E a gente sofrendo pra subir. Não, socorro. Isso porque a gente deixou a mochila, a barraca, tudo no central. A gente não subiu com nada. Como também não é época de temporada, eles não pediram pra gente tirar. Pelo que eu sei, em época de temporada, eles te fazem subir com a mochila. Porque você não pode ficar mais de uma noite com cada camping e tal. Mas como não era época de temporada, a gente deixou barraca, deixou tudo lá no camping. E a gente subiu só com uma mochilinha de ataque, só com água, alguma comida e tal. Mas era mochila de ataque, ó. Sim. Não era uma mochila de ataque, era tipo uma sacolinha, tá ligado? Mas era uma mochila de ataque e... Só que assim, tava tão frio, tão frio e tanta chuva que a gente não parou pra comer, não parou pra nada. A gente queria mais chegar lá em cima. E a gente demorou quase cinco horas pra chegar na base das torres, molhado. Tipo, e a roupa era impermeável até cinco horas. Depois de cinco horas, chovendo, com vento, esquece. A gente encharcou. Aí começa a molhar tudo. Começou a molhar tudo, tudo, tudo. E tipo, aí o pé congela. Quando eu cheguei na base das torres, tava tudo fechado. Não dava pra ver as torres. Dava pra ver o lago, foi bonito. Mas tipo, tava um vento de derrubar pessoas, assim. E tava caindo as pedras. E fazia um barulhão, um barulhão que parecia que alguém tinha... Eu vi o videozinho que você falou, ó, meu, esse barulho. Sim. Não, e tipo, eu nem filmei. Essa parte eu não filmei, eu não conseguia mexer os dedos. Tava literalmente congelado. Eu tava de luva, mas a luva já tava molhada e tal. Não conseguia mexer os dedos. Eu tava pensando assim, meu, se continuar assim, eu vou ter que amputar meus dedos. Porque eu não consigo mexer, não consigo sentir. Mas quando eu cheguei, assim, foi arrebatador. Eu pensei em desistir na última parte, que eram umas pedras. E você tem que quase escalar, assim. Fazer uma escalaminhada. É. E você tem que quase escalar essas pedras. E parece bem perigoso, porque é barranco. Você fala, mano, se eu caía... Você só pensa assim, se eu cair aqui, velho, eu morro. Tipo assim. E como que alguém vai me salvar? Não tinha guarda-parque no caminho inteiro. Falam que, ah, vai ter guarda-parque há 10 minutos. Você passava meia hora, não tinha guarda-parque nenhum. Porque não era época de temporada. Então, não tinha. Beleza. Demoramos mais umas 3 horas pra voltar. E pra voltar, pra mim, foi pior. Meu joelho tava muito, muito machucado. Eu tava com uns ligamentos inflamados. E eu já tava, assim, mal. Porque eu tava dormindo na barraca há 7 dias. E eu tava dormindo, tipo, muito contraída. Então, isso já tinha machucado muito o meu joelho. E, mesmo assim, eu falei, ah, não, tá doendo um pouco, mas dá. Pensei que a descida ia ser melhor. Ia ser mais rápida. A descida foi muito pior. Eu desci usando os bastões de muleta, assim. Então, eu via todo mundo descendo, passando, sorrindo. Tipo, e eu, velho, eu tava com uma cara, nem sei do que. Mas, beleza. Cheguei no camping central. Foi mais ou menos 8 horas de caminhada na chuva. Foi sofrido. Eu acho que se você for numa época que não tiver, pelo menos, chovendo, ajuda. A chuva e o vento contra atrapalharam muito, muito, muito. Foi muito sofrido essa parte. Beleza, chegamos no camping central. Tipo, as meninas também tinham subido. As meninas que a gente conheceu. Só que elas não subiram junto com a gente. Elas foram um pouco mais tarde. A gente chegou, elas foram chegar. A gente chegou, assim, umas 6, 7 horas da noite, tipo, no camping. Elas foram chegar quase 9 horas da noite no breu. Eu não sei nem como que elas terminaram de descer. Porque, difícil. Na chuva, escuro. E, beleza. Elas chegaram e a gente foi dormir. E lá tem rato. Nos acampamentos tem rato. Então, eles aconselham você não deixar comida na barraca. Porque, senão, os ratos furam a sua barraca. E elas tinham deixado comida na barraca. Então, os ratos roeram toda a barraca delas. Depois que a gente fez a base das torres. E, no dia seguinte, de qualquer forma, eu ia voltar pra Torres del Paine. Pra Puerto Natales. Porque meu fleece tava todo encharcado. E eu só tinha um fleece. Tanto calça quanto blusa. Eu só tinha um. E meu joelho tava destruído. Eu tava a ponto de romper os ligamentos. Tava doendo muito, muito. E eu falei. Pô, eu tenho coisas pra fazer no Brasil. Quando eu voltar. Eu quero curtir mais o fimzinho da viagem. Então, não vou arriscar. Pra mim, foi super válido ter subido até a base das torres. Ter conseguido chegar até lá. Nas condições que a gente... Não, mas uma coisa que é admirável é... Quantas vezes você acampou na vida? Na vida, nenhuma antes de ir pra lá. Quantas vezes você subiu uma montanha parecida com aquilo? Nenhuma. Eu achei que eu tinha subido, mas não tinha. Não, é diferente. Eu achei que eu sabia fazer trilha, tá ligado? Mas não. É hard. Tipo assim, pra quem nunca fez. Pra quem só foi pra, tipo, Paranapiacaba. Sabe? Que nem eu. Só fiz trilha de um dia em Paranapiacaba. Fui pra... Cantareira eu nem fui. Mas eu fui pra, tipo, Mariporã. Fiz alguma assim. Mais de um dia. E é tranquilo. Se você for comparar, é um negócio muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Mais plano, mais sossegado, temperatura, vento, umidade. Tem subida, mas a temperatura... Tudo. Tudo. Lá, tipo, a gente pegou tudo... A gente só não pegou a pior parte mesmo, porque não nevou. Nesse dia não nevou. Dois dias depois começou a nevar. E aí eles fecharam. E aí você não podia mais subir até a base das torres. Mas nesse dia, tipo, eu ainda fiquei feliz porque a gente conseguiu chegar na base das torres. Apesar de tudo, apesar do tempo, a gente conseguiu chegar. E aí eu falei, beleza, vou pra Porto Natales. Meu amigo decidiu ficar. E aí eu falei pra ele, pode ficar. Pode ficar com a barraca. Pode ficar com o saco de dinheiro. Pode ficar com o que você quiser. Porque eu vou pro hostel e vou dormir numa cama. Porque eu tô sem condições. E aí eu falei, ah, eu vou de carona. E aí a gente só tinha. Meu amigo não tinha mais nada de dinheiro. E eu tinha 40 mil pesos. Porque ele não tinha levado tanto dinheiro pra trocar. O banco acabou limitando o saque dele e tal. E aí eu falei, meu, você vai ficar no parque? Eu vou deixar 20 mil pesos com você. E eu vou ficar com 20 mil pra, tipo, se eu não conseguir pegar carona, eu pagar um ônibus daqui até Porto Natales. Só que por sorte, quando eu tava indo pra pegar carona, as meninas falaram, meu, a gente também tá voltando pra Porto Natales, porque a gente também tá com toda a roupa molhada, a barraca rasgada por causa dos ratos. E a gente vai voltar pra Porto Natales. E a gente vai dormir lá uma noite e depois a gente vai direto pro Glaciar. Pro Grey, se você quiser ir, voltar comigo depois e tal. Eu falei, ah, eu vou voltar com vocês, porque elas tinham carro, né? Vou aproveitar a carona, né? Vou voltar com vocês pra Porto Natales e aí eu vejo como que eu vou estar. Só que a gente voltou com elas, voltei com elas, meu amigo foi embora com a barraca, continuou fazendo o W. E eu voltei com elas, só que quando eu cheguei na cidade, tipo, meu joelho ainda tava muito zoado, eu dormi, acordei, mas eu ia ter que caminhar mesmo assim pro Grey, porque não tem como chegar no Grey de carro. Você tem que caminhar bastante pra chegar no mirador. Então, falei, ah, eu não vou com elas. Vou ficar aqui, esperar meu amigo voltar do W. Vou ficar no rosto e tentar curtir a galera, conhecer gente e tomar anti-inflamatório e esperar o joelho melhorar. Aí eu fiquei três dias lá esperando o meu amigo, conheci muita gente, tipo, a galera que passava, via todo mundo chegando do parque, a galera, tipo, saía pro parque, tipo, feliz. Ah, tô indo pro parque, com a mochila e tal. Voltava todo mundo assim, molhado, tipo, cama, 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 comida, comida, cama. Branco, tipo, todo mundo voltava assim, tipo, destruído, destruído. E aí eu fui fazendo amizade, conversando, e todo mundo que eu conversava falava, onde você aprendeu espanhol? Aí eu falava, tipo, aqui. E é, outra pergunta, você foi, você meio que comentou na apresentação, mas você foi sabendo falar espanhol, você tinha já feito algum curso? Não. Ou já tinha conversado? Não, nunca tinha conversado com ninguém espanhol. Eu não tinha feito curso, eu tinha feito algumas aulas uns 10 anos atrás, que eu só aprendi boas noites. Boas noites. Mas eu sempre gostei de espanhol, então eu ouvia muita música. E, tipo, assistia muita novela mexicana. Bom. Então, tipo, eu sabia algumas palavras, mas antes de ir, muita gente ficou assim pra mim, como que você vai sem saber falar espanhol? Ah, estuda os falsos amigos, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, meio, mano, não vou fazer isso, eu vou de boas e vou chegar lá e me virar. Quando eu cheguei nos primeiros dias, eu não conseguia entender as pessoas. Então, tudo eu ficava assim pro meu amigo, vai, fala, pergunta, tal. Nos três primeiros dias. Depois, você, sei lá, começa a acostumar com o som e você começa a entender o que eles estão falando. E eu já conheci algumas palavras que são bem diferentes, que eu acho que é o que mais atrapalha os brasileiros. Tipo, como, por exemplo, esquecer, que não existe a palavra. É esquecer, você tentar pôr um sotaque, porque não existe essa palavra. Não adianta você tentar pôr sotaque, que não existe. É olvidar. Olvidar. Então, algumas palavras eu já sabia, por causa de música, e isso me ajudou. E aí eu comecei a falar, principalmente quando eu fiquei sozinha, porque até aí eu tava com o meu amigo. Quando eu machuquei o joelho, fui pro hostel e as meninas saíram do hostel. Aí era você e você. Só tinha eu. E aí, tipo, todo mundo começou a perguntar de onde você é, tá? Eu comecei a puxar assunto e eu precisava falar, ou eu ia ficar lá três dias calada, igual uma planta, né? Então eu comecei a falar, falar, e eu falo rápido. E mesmo espanhol, eu falo rápido. E aí todo mundo começou, você fala muito bem, você fala muito bem. Aí eu comecei, né? Tipo, ah, obrigada. São as escolas que eu tenho. Sim, sim, muitas escolas, tá? Eu comecei a pegar confiança, eu comecei a me sentir bem e me soltar. Também é muito disso, questão de confiança. Você fala, ah, se eu falar errado, eu vou me falar, vai. Eles estão entendendo. Eles estão entendendo. E aí eu comecei a me soltar, a falar mesmo. Quando eu não sabia uma coisa, eu falava, ah, eu não sei como falar isso. É uma coisa assim, assim. Aí eles me falavam uma palavra, eu já não esquecia. Na próxima vez que eu ia contar a história, eu já sabia a palavra. Então, fui me virando. E fiquei esses três dias. Meu amigo foi, terminou o W. Chegou a noite, tipo, várias histórias também. Passou, pegou neve. E emagreceu pra caramba. Todo mundo voltava uns quilinhos mais magros. Se quiser emagrecer, pode ir pra... Com certeza você vai emagrecer. E voltou branco, velho. Cinco dias lá. Voltou também querendo cama, cama, cama. Mas, assim, foi a parte mais legal, acho que da viagem, de mais superação, tanto pra mim quanto pra ele. Apesar de eu só ter feito um dia, né? Fiquei dois dias. Mas, sei lá, pra mim, eu só não fui mais porque meu joelho não dava. Mas só o fato de ter chegado lá. E eu nem sabia que eu ia subir uma montanha. Eu achei que era um caminho. E eu subi uma montanha e desci. E eu fiquei muito feliz por isso. E depois que a gente ficou mais uns dias em Porto Natales, eu já tava cansada. Eu tava parada há quatro dias. Eu queria muito sair dali e ir pra outro lugar. Daí a gente já não fez mais tanta coisa, assim, animada e divertida, porque a nossa verba tava curta. A gente não queria mais dormir na barraca. A barraca também... Os ratos também furaram a barraca. Quando o meu amigo tava no Grey, eu acho, nos últimos dias. A gente tinha levado silver tape, que é muito importante. É um dos itens básicos pra levar. Básicos. Porque você pode consertar qualquer coisa que rasgar, quebrar da silver tape. E aí ele conseguiu consertar. Mas, assim, tava muito suja de lama. Então a gente não queria nem mexer na barraca. Então eu falo, ah, meu... A gente economizou bastante. Já tamo há, tipo, 12 dias de viagem. Gente, só tem mais uns 10 dias pra frente. Vamos ficar em hostel agora. Procurar os mais baratos. Dormir em cama. Comer melhor. Porque a gente tava cozinhando. Até aí a gente cozinhou todos os dias. Então a gente tava comendo macarrão, arroz e tal. Outra coisa. Eu não indico levar arroz, cara. Pesa muito, pesa muito. E, tipo, você pode sobreviver sem arroz. Sem arroz. Então, assim, as meninas indicaram pra gente aquele cuscuz marroquino. Já ouvi falar. É muito bom, tipo, sei lá, eu gosto, eu gostei. E ele é leve. E dá volume, assim, tipo. Ele é pequeno, mas se você põe água fervendo, ele incha. Ele incha. Então, tipo, é fácil de fazer. Você só precisa de sal, água quente e cuscuz. Então, leva, tipo. E dá uma alimentada legal. E alimenta, enche. E aí, tipo, a gente comeu atum. Também a gente levou bastante atum. A gente levou em lata, mas tinha uma galera que tava levando atum em saquinho. A gente não achou pra comprar. Mas é, tipo, um saquinho de molho de tomate. Sim. E outra coisa. Tomar cuidado com molho de tomate. Porque a gente foi em alguns mercados que não aparecia molho de tomate. Só tinha ketchup. Na mesma sessão. E o primeiro macarrão que a gente fez, a gente fez e comprou um ketchup. Porque a gente só viu ketchup pra comprar. E, mano, ficou horrível. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Ficou pesado. Imagina você comer ketchup. Puro. Ketchup, ketchup, ketchup. Muito ruim. Isso em Punta Arenas, a gente não tinha achado no supermercado. Acho que foi em Punta Arenas ou foi em Santiago. Diferente, né? Porque aqui, em qualquer lugar que você vai, pode ser na tendinha pequenininha que tem. Depois a gente achou e ficou tranquilo. Dava pra comprar, tranquilo. Mas no primeiro que a gente foi, a primeira vez que a gente foi comprar, a gente não achou nada. Escrito molho lá é salsa. Então, quando a gente foi escrito salsa, tomate, tipo, é molho de tomate. Mas assim, o ketchup também vinha escrito, tipo, salsa de tomate, tipo, ketchup. Só que era ketchup, não era molho. Então, sei lá, não foi legal o primeiro macarrão. Depois a gente se acostumou, deu pra sobreviver. Só que depois de dez dias comendo macarrão, couscous, arroz, tipo, pão. O pão deles é muito pesado. Eles têm um pão parecido com o francês, mas não é igual o nosso, que é oco. Você abre assim, tipo, tira um miolo. É um pão pesado, sabe? Você come um, você tá... É bem mais volumoso, né? Satisfeito. Agora, ovo é uma coisa legal também pra você comer lá, só que é muito caro. Tipo, é muito caro. É R$12,00 uma dúzia de ovos. Caramba. Então, tipo, você vai pagar R$1,00. R$1,00 o ovo. O ovo, é. É muito caro. Vale a pena levar uma galinha, se tiver. Já vende os ovos. Você leva uma galinha. Olha o maravilha. Sabonete, levem sabonete. Sabonete é muito caro, velho. É R$7,00 um sabonete. Então, leva o sabonete em pedra, tipo, numa saboneteira de preferência. Que meu amigo não levou saboneteira, ficou com o sabonete deslizando a viagem inteira. Tipo, leva uma saboneteira, um sabonete, beleza. Não leva. Se você for no inverno, não leva. Protetor solar e repelente. Só vai pesar na mala. Só vai pesar. Tipo, tanto eu, meu amigo, todo mundo que levou tava abandonando. Ou, tipo, eu não abandonei porque no Brasil eu ia usar. Sim. Mas, só peso, é peso. O que eu teria comprado, o que eu teria levado diferente seria o anorak. Eu teria comprado um anorak melhor, que tivesse um poder de impermeabilidade maior, que fosse quente, pra ajudar também o fleece. Até porque meu fleece molhou. Então, sei lá, eu teria levado um melhor. A calça também. Eu levei legging. Eu não comprei segunda pele pra calça. Eu levei legging. Só que minha legging tava apertando muito. E como eu, tipo, dormia com a roupa, acordava com a roupa, então não ajudou muito a legging. Porque eu dormia com ela, comprimindo minha perna e acordava com ela comprimindo. Teve horas que eu tive que tirar ela pra, tipo, deixar minha perna respirar. Respirar um pouco. Porque apertava muito, assim. Quando você põe uma legging, ela não te aperta um dia. Mas quando você tá seis dias usando a legging, tipo, você não aguenta mais. Mas de roupa, eu acho que a gente até que foi bem. A botinha que a gente levou foi a da Keshwa. A gente sabia que ela era custo-benefício, que não era a melhor, mas era o que a gente podia pagar. A gente pagou 200 reais o preço de um tênis. E ela ajudou. Mas uma coisa que eu também levaria, talco ou spray pro tênis. Porque a gente levou, cada um, tipo, cinco pares de meia. Mas você acaba repetindo, porque você não tem como parar pra lavar. E a gente tava um tempo de chuva, não secava. Então a gente teve que repetir a mesma meia vários dias. E, cara, ficou horrível o cheiro. Um spray teria ajudado. Viajante. Mas um spray teria ajudado. E quando você chega no hostel e, tipo, você precisa tirar o tênis, deixar seu tênis no quarto, é desagradável, porque dorme muita gente no mesmo quarto, tal. Então, assim, até que o nosso, meu amigo tinha um spray da tênis pé e, tipo, ajudou bastante. Acabou no último dia de viagem, ajudou. Mas, assim, foi difícil. Foi a parte mais... Não, essa parte de equipamento é... Que nem eu já falei pro pessoal que eu trabalho vendendo isso daí. Só que, às vezes, a gente não tem a oportunidade de experienciar estar num lugar onde a pessoa vai. Que nem Torres del Paine. Eu conheço muitas pessoas que vão pra lá. Só que nem todas voltam pra dar um feedback. Pra falar, não, o que você falou foi legal, usamos sem problemas. Você falando é bom porque eu consigo passar isso daí pra outras pessoas. Tanto pessoalmente quanto pelos vídeos também. A botinha, tipo, o pessoal falou muito que escorregava. Assim, a maior reclamação que eu via dela na internet era que escorregava. Mas não escorregou. A gente fez toda a parte da base das 2. Meu amigo fez o W e ele só começou a escorregar nos últimos dias porque ele tava muito cansado e já tava muito molhado. Então, ele já não tinha aquela força de dar tração ali na perna. E você, sem querer, você dá uma aliviada também. Sim. Porque o seu corpo tá cansado, sua mente tá cansada. E, às vezes, qualquer coisa, você não põe tanta tensão nos passos. só vai. E aí você começa a escorregar. Vai se escorrega. Porque a sua perna tá bamba. E é uma das partes mais perigosas que tem. Sim. Que foi o finzinho, tipo. Mas pra mim, a botinha, assim, valeu. Eu sei que se eu fosse fazer... Eu vou usar ela mais agora no Brasil. Eu pretendo fazer mais trilhas agora no Brasil. Usar, eu acho que vai ter... cuidado pra ir junto com a gente, que a gente tá fazendo algumas. Com certeza. Eu só tenho que passar a Bravos Reis, que eu vou pra Bravos Reis. Mas só passando a Bravos, eu sobrevivendo, eu começo a fazer trilha aqui. Eu quero mesmo aproveitar. E isso é uma das coisas que eu senti muito quando a gente chegava nos lugares. A gente quase não encontrou brasileiro. A gente só encontrou esse casal de brasileiros lá, que estão viajando há bastante tempo. E só, basicamente, assim, de estar no mesmo lugar, só eles. Em Santiago, a gente viu bastante brasileiro, mas bem turistão mesmo, assim. câmera aí tirando foto com tudo, qualquer monumento tirando foto, comprando souvenir. Tipo, a gente não fez isso, a gente não fez esse tipo de coisa. A gente tirou uma outra foto num lugar que a gente achou mais bonito. Mas a gente não ficou tirando foto com tudo porque, meu, basicamente é a mesma coisa do Brasil, sabe? A mesma coisa que você sair, a gente que é brasileiro, mora em São Paulo, sair e ficar todo dia tirando foto no MASP, qualquer prédio da Fiesp que você vai tirar foto, tipo, sei lá, é um prédio, tá sempre lá, quantas vezes eu for, ele vai estar lá, não sei. não era nada muito diferente pra mim. É porque, meu, cidade grande, pode ser São Paulo, Santiago, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Nova York. Sim. É uma cidade grande. Tem algumas coisas que são bonitas que são diferentes pra gente. Sim. Mas, no geral, é prédio, é carro, é gente, é buzina, é barulho. Eu não achei nada demais em Santiago. Santiago, a gente fez, todo o Pontarenas, depois a gente subiu, pegou um ônibus, né, só pra finalizar. A gente saiu de Porto Natales, voltou pra Pontarenas, em Pontarenas, a gente pegou um ônibus até Osorno, que foi 30 mil pesos, foram 30 horas de viagem, o caminho não tem nada, tipo, é só, assim, é bonitinho, mas parece que pegaram um CD, filmaram 15 minutos se repetirem o resto da viagem, tipo, ponto, só tem ovelha, tal, e pasto. E depois de Osorno, a gente chegou de manhã em Osorno, a gente passou o dia lá, comeu, uma praça, aí a gente viu mais gente na rua, vendendo coisa, assim, comida, na rua, mas bem parecido com São Paulo, nada muito diferente. Você chegou a ver o vulcão Osorno? Não, a gente ficou só na cidade, assim, assim, por foto, eu vejo ele, é lindo, mas... Não, a gente não fez mais, muita coisa, assim, pra natureza mesmo, até porque a barraca tava, deve ainda estar dentro da mochila, naquele estado, e a gente não queria nem mexer nela, sabe, saco de dormir, tudo, e a gente só passou o dia em Osorno, só olhando mesmo como funcionava a cidade, a gente foi num bosque, tinha lá, viu muita criança brincando e tal, e depois pegou outro ônibus pra Santiago. A gente passou bastante tempo em Santiago também, é muito parecido com São Paulo, mas, cara, São Paulo é muito maior, São Paulo tem tudo que tem em Santiago mais um pouco, tudo parece que tem mais vida aqui, as coisas parecem que se mexem mais rápido, se movimentam mais rápido, também é mais estressante, eles são muito mais calmos que a gente, mas não tem nada que você vê em Santiago que não tem aqui, a única coisa que você vai ver diferente é a cordilheira, porque qualquer lugar da cidade que você for, você vê a cordilheira, e assim, não tem isso em São Paulo, mas depois de uns dias, você ainda consegue admirar a beleza, mas já não é uma novidade, você tá vendo a cordilheira todos os dias, então, você fica feliz, mas... Isso que eu acho uma das grandes belezas, de você ficar viajando por aí, quando você fica em um lugar só, por mais que seja muito belo e você admire, acho que, não sei se é do ser humano ou da cultura brasileira, a gente... Pede, não sei se a gente é ingrato, mas... É uma árvore verde, Sim. Vai lá na Finlândia, traz alguém da Finlândia pra cá, o cara vai falar, meu Deus, uma árvore verde. Sim, e é isso que eu senti, tipo, todo mundo falava assim, você é do Brasil, nossa, praia, não sei o quê, e eu via eles também vendo as mesmas coisas que eu tava vendo, e pra eles parecia que era muito mais bonito do que pra mim, e aí eu fiquei pensando, caraca, será que sou eu que sou ingrata, e não dou valor a essas coisas, ou será que é porque no Brasil tem de tudo, de tudo, sabe, em São Paulo a gente tem praia, a gente tem montanha, se você for pro interior você vê montanha, dá pra você escalar, dá pra fazer trekking, você vai pro litoral, você tem praias, você tem na cidade, você tem tudo, você tem cinema 24 horas, mercado 24 horas, farmácia 24 horas, posto de gasolina, eles não tem, mesmo em Santiago, é um ou outro que você acha, não tem McDonald's igual tem aqui, o que eles mais tem é Starbucks, qualquer lugar que você for tem Starbucks, McDonald's não tem, eles não tem tanto produto importado, a maior parte dos produtos deles são importados, que eu vi, são brasileiros, tipo, ou argentinos, que tá ali perto, e não tem tanta variedade de produto no mercado, como a gente tem aqui, sabe, então assim, eu não trouxe nada, não teve nada que eu olhasse e falasse, caraca, vou trazer isso porque só tem no Chile, cara, em São Paulo a gente tem tudo, a gente tem tudo, tudo, e não dá valor. É uma das coisas que eu acho legal também, de você viajar, que você, o único jeito de você ter essa visão, é você ir pra outro lugar, você passa a dar valor a coisas que você antigamente não dava, porque é coisa rotineira, coisa normal, aí você olha de uma maneira totalmente diferente, isso daí, pra quem vai fazer principalmente do jeito que você fez, eu acho que é muito mais vivo, se é turista, turista mesmo, não percebe tanto, não percebe tanto. Agora, se você vai no estilo de vida, que é um pouquinho mais low cost, que é um pouquinho, você tem que gastar muito, você consegue apreciar um pouco mais as coisas, e observar o dia a dia, você sente muita falta do que a gente tem aqui. Sim, a comida, acabou que nos últimos dias tudo, a gente só comeu fast food, porque a gente não queria cozinhar mais, estava cansado de cozinhar, e a gente estava cozinhando sempre as mesmas coisas, tem que ficar carregando, por exemplo, o óleo acabou, o açúcar acabou, e eu ia ter que comprar um quilo de açúcar, pra passar cinco dias, não vou comprar uma lata de óleo, pra ter que ficar carregando o óleo de um lado pro outro, falei, não vou, e a gente falou, vamos comer fora agora, fim da viagem, todo o dinheiro que sobrou, a gente come, e a gente acabou comendo fast food, porque era a única coisa que tinha barata, e aí a gente ainda tem um fast food lá, que parece o McDonald's, e é diferente, chama Pedro, Juan e Tiago, alguma coisa assim, e a gente falou, pô, vamos experimentar, só quando a gente chegava, olhava assim pra comida, ah, vamos no Burger King, porque tipo, não tinha uma cara boa, sabe, tinha uma cara de um lanche seco, qualquer assim, tipo, não tinha, entre McDonald's, Burger King, e qualquer outro fast food, a gente preferia o Burger King, e era o que tava mais cheio também, então você percebia que era o melhor, sabe, eu comi Pizza Hut, comi Burger King, comi McDonald's, comi Starbucks, tipo, comi tudo que tinha aqui, não tinha novidade nenhuma, e aí a gente perguntou muito pra galera, fala pra gente alguma comida típica do Chile, porque a gente quer comprar pra levar, ninguém sabia, chileno, a gente perguntou pra chileno, até a gente perguntou pra um senhorzinho, que devia ter uns 70 e poucos anos, ele tá morando num hostel, porque acho que ele perdeu a casa dele, e não compensava comprar outra, mobiliar e tal, ele é um senhor, e aí ele foi morar num hostel, e tá morando num hostel, tipo, porque lá ele tem tudo, não precisa comprar tudo de novo e tal, não sei, meio que pra passar, talvez os últimos dias, ou pra ele ter a liberdade também, de sair de um pro outro, a família dele que colocou ele, acho que no hostel e tal, mas ele, porque pelo menos conversa, tem bastante pessoas, isso eu achei muito legal, porque ele tinha companhia, ele sempre ficava na sala, ou ele tomava café, ele puxava assunto, e ele falava bem devagarzinho, então, você conseguia entender o que ele tava falando, mesmo sendo um senhorzinho, falando espanhol e tal, e a gente perguntou pra ele, pô, chileno, um idoso, tipo, viveu a vida toda aqui, fala pra gente alguma coisa típica de comer, pra gente levar, e ele falou, não tem, não tem, a gente copia tudo, é tudo de outros lugares, a gente come a mesma coisa que todo mundo, ele mesmo falou pra gente, sabe, e ele falou, a única coisa que você vai achar é papaya, tipo, que é um doce e tal, específico, que eu sei que só tem aqui, que eu já fui pra outros lugares, sei que não tem, mas, no geral, ela acabou. Olá pessoal, aqui é a Lara, o Neto me mandou umas perguntas aqui, pra finalizar o vídeo, e eu vou responder pra vocês, a primeira delas é, o que eu aprendi com a viagem, e, cara, eu aprendi muitas coisas, muitas coisas pequenas, muitas coisas grandes, eu aprendi um pouco de espanhol, eu aprendi um pouco mais, a dar valor às pessoas, sabe, a me arriscar mais, e, todo mundo é igual a gente, sabe, todo mundo nasceu careca, nasceu banguelo, sem nada, e depois quando morrer, vai todo mundo pra debaixo da terra, era uma coisa que eu já sabia, mas eu tinha um pouco de medo do desconhecido, principalmente se tratando de outro país, acho que esse friozinho na barriga sempre vai dar, principalmente quando eu for pra Europa, Estados Unidos, lugares que saem mais, assim, da nossa cultura, mas, eu acho que a gente tem que se arriscar, e não pode deixar esse medo nos dominar, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu teria feito tudo novamente, talvez eu tivesse me arriscado um pouco mais no começo da viagem, que eu fiquei ali meio travadinha, não queria falar com ninguém, porque eu achava que meu espanhol não era bom o suficiente, eu tava com medo de gastar o dinheiro, porque eu achava que não ia, sei lá, que não ia dar, e, entre outras coisas, e eu acho que a única coisa que eu faria diferente seria isso, sabe, me arriscar um pouco mais nos primeiros dias, não ter tanto medo, dar as caras mesmo, e viajar. Outra pergunta que ele mandou, foi do que eu tive mais orgulho, assim, de mim mesma, em todo esse processo, e eu acho que o maior orgulho que eu fiquei de mim mesma, foi porque eu não desisti, mesmo sem ter uma luz no fim do túnel, sabe, mesmo sem ter ninguém pra falar, vai, tipo, continua se planejando que eu vou te ajudar, eu vou te dar o dinheiro, ou vai, vai dar tudo certo, eu não tinha ninguém pra falar isso pra mim, muito pelo contrário, a maioria das pessoas falaram, é loucura, você tá de férias, fica aqui, você vai gastar todo o seu dinheiro, compra as coisas que você quer comprar, você vai pra um lugar desconhecido, que vai tá muito frio, e eu não desisti em momento algum, eu não deixei esse tipo de comentário me abalar, e eu também não deixei a minha conta bancária me abalar, porque ela dizia que eu não podia ir, e eu não desisti, acho que esse foi o maior orgulho de mim mesma, e eu sempre acreditei que quando você quer uma coisa de verdade, você se dedica praquilo, você consegue, o mundo colabora, o mundo conspira, pra que tudo dê certo, e eu pude provar essa teoria pra mim mesma, que realmente funciona, se você quiser de verdade o coração e se dedicar, mesmo que seja nos 45 de segundo tempo, vai dar certo, cara, não desiste, e se não for exatamente como você imaginou, por exemplo, quando eu fui fazer o circuito W, não foi exatamente como eu imaginei, mas, pensa que tipo, você chegou até ali, sabe, e que você, sirva de incentivo pra você tentar uma próxima vez, eu fiquei um pouco decepcionada, por não conseguir fazer o circuito W, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que foi uma limitação física, porque os meus joelhos não aguentaram, e eu fiquei feliz por eu ter conseguido fazer, pelo menos a base das torres, num dia chuvoso, muito frio, eu fiquei orgulhosa por isso, e eu tô animada, pra ter essa oportunidade de voltar lá de novo, com uma preparação física melhor, e fazer o circuito W, outra coisa que ele perguntou, foi a próxima aventura, eu ainda não sei, mas, uma das coisas que eu quero fazer, não é viagem ainda, mas a próxima aventura é voltar com o canal, pra compartilhar essas coisas com vocês, eu tô quase um ano sem postar vídeos, mas, esse ano eu pretendo voltar, tive uns problemas financeiros, tô sem computador, não tenho como editar, mas, eu pretendo voltar, e acho que essa é uma grande aventura, editar vídeo é muito complicado, é demorado, é um trabalho que só faz quem realmente gosta, ou quem ganha dinheiro com isso, que também não é o meu caso, não é o caso do Neto ainda, e a gente só faz porque gosta mesmo, de compartilhar tudo isso com vocês, eu pretendo sair do país outras vezes, pretendo morar fora e tal, mas acho que, eu não quero falar muito sobre isso agora, porque eu sei que existe uma cobrança muito grande das pessoas, você fala que vai pra um lugar, e depois se você mudar de ideia, todo mundo fica te cobrando, e eu sou uma pessoa que muda de ideia, muitas vezes, então, eu, vamos deixar aí, em off, vamos deixar no suspense, e, por final, é isso, o meu canal é o 20 mil palavras, eu tenho vídeos, mais do ano passado, que falam da minha vida, quando eu saí de casa, fui morar com meu ex-namorado, a gente comprou uma casa no interior, tem coisas de decoração, o vídeo mais acessado, é o vídeo do sofá de palette, tem umas 300 mil visualizações, aí, se vocês quiserem, vou pedir pro Neto deixar aqui embaixo na descrição, o link do meu canal, e é isso aí pessoal, ajude aqui na Missão Mundo também, não esqueçam de deixar o seu like, seguir esse canal, seguir o meu canal, e acompanhar as aventuras do Neto, que ele tá só se preparando pra dar a volta ao mundo aí, se arrisque, vá viajar, não espere o momento certo, porque não existe momento certo, não espere ter o dinheiro perfeito, ao menos que você vá pra um lugar muito longe, mas não espere ter tipo o dinheiro ideal, só precisa de uma precaução assim, pra, sei lá, não passar muito apuro, mas não espera ter tipo o dinheiro pra fazer a viagem do ano, sabe, sei lá, vá pra lugares perto, se arrisque, tipo, economiza na viagem também, mas o importante é sair, visitar outras culturas, e ver que o mundo é muito maior, do que a nossa cidade, do que o nosso bairro, do que esse mundinho que a gente vive, é isso, muito obrigada por assistir, um beijo, e tchau. É isso aí pessoal, essa foi a super entrevista com a Lara Castro, ela enviou esse vídeo super legal aí pra gente, dando o fechamento da segunda parte, da entrevista dela como um todo, foi assim, extremamente interessante, toda a experiência que ela passou, do primeiro mochilão pela América do Sul, então eu convido a todos que tem vontade de fazer isso, façam, vocês não vão se arrepender, e quem quiser conversar com a Lara Castro, é só entrar lá no Instagram, que é o 20 mil palavras, no canal também do YouTube, que é o 20 mil palavras, eu fico com vontade de falar, missão mundo já acostumei, aí quase sai, mas então, entra no canal dela, no YouTube, se inscreva, compartilha os vídeos dela, curta os vídeos dela também, lembrando, 20 mil palavras, você pode achar também no Facebook, então um super beijo pra você Lara, foi assim, um prazer inenarrável, ter você aqui nessa entrevista, e eu espero que você também tenha curtido bastante, e quero ver suas novas aventuras, os vídeos que você está prometendo fazer, e eu sei que você vai fazer, então a gente se vê aí nos caminhos da vida, beleza? Beijo, abraço, Lara Castro, valeu, hein? E pessoal, pra quem quiser contribuir com o projeto Missão Mundo, é muito fácil, é só você entrar no site www.vaquinha.com.br, e fazer uma doação de qualquer valor, não importa qual seja, lembrando que, doações acima de 4 reais, só manda lá o seu endereço pra mim, que eu mando um adesivo desse como brinde, como um presente, como um agradecimento pra você por ter doado, beleza? E se você quiser contribuir de outra maneira, também você pode, obviamente que você pode, é só curtir a página do Facebook, seguir Missão Mundo no Instagram, e óbvio, claramente, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo, e se inscrever no canal. E se você deseja saber mais informações, sobre trilhas, treks, viagens, é muito simples, é só você pegar e entrar no site do Missão Mundo, todos os links estão na descrição deste vídeo. E só lembrando, quase que eu me esqueço, semana que vem tem vídeo novo, sabadão, eu vou postar um vídeo, que aí sim, vai começar, literalmente, a falar sobre os preparativos. Todos esses vídeos anteriores, de preparativos, foram relativos, apenas as minhas experiências passadas, que me ajudaram a formar o roteiro, que me ajudaram a formar tudo, que eu vou dizer para vocês agora. E a semana que vem, eu vou publicar sobre o roteiro, que eu vou fazer. Então, quantos quilômetros são as principais cidades, as principais dificuldades, os pontos mais belos, os pontos mais complicados, mais difíceis, e como que vai ser tudo isso daí, os tipos de terreno que eu irei passar, de paisagens que eu irei ver. Fico esperando você aí do outro lado, para ver o vídeo da semana que vem. Então, pessoal, um beijo, um abraço a todos, e Missão Mundo! Até a próxima! Good luck! 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 Amém.